Pai, nós queremos pedir para que essas pessoas aguentem firme, abram o coração, porque o socorro virá. Nós oramos aqui em nome de Jesus, para que seja manifesta a tua vida, a tua saída, o teu escape. Oramos pelo fim da depressão, da angústia, da culpa, da acusação, da rejeição. Manifesta a paz, acode, socorre, envia os teus anjos, envia pessoas, move pessoas. Abre os olhos a Deus dos que estão perto, que as pessoas atentem para o clamor, por desespero daquele que sofre. Oramos para aqueles que estão pensando em tentar contra a própria vida. Pai, oramos para que essa falácia, essa ilusão, essa mentira caia por terra. Abençoamos os que sofrem. Oramos por soluções. Abençoamos os que trabalham na prevenção. Abençoamos as organizações que atuam no Setembro Amarelo. Pedimos a tua força, teu recurso, tua provisão. Guardamos o teu povo, Senhor. Oramos para que seja manifesta essa verdade e ela impere em nome de Jesus.